Graças e paz amados, aqui quem fala é a pastora Cleise Lustosa, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Bom dia! Estamos começando hoje uma nova campanha, Rompendo com o Espírito de Marta. Eu não vou estar fazendo a pregação, amados, por quê? Porque no canal do pastor Eliseu Lustosa já tem a pregação da síndrome de Marta. E aí nós vamos estar colocando no final desse vídeo, pra você assistir e você entender qual o propósito dessa campanha. Amém? Nós vamos estar orando para romper com a ansiedade, com a preocupação, com problemas espirituais, com medo, pavor. Tudo que você necessita pra você romper essa passividade sua espiritual. Muitas pessoas não conseguem orar, buscar o Senhor. Então fica ligadinho aí, você vai entender. E durante também essa campanha, eu vou estar falando também, referente a essa síndrome, referente a esses problemas espirituais. Não se esqueça, deixe o seu like, o seu joinha, compartilhe esse vídeo na sua rede social. Nos ajude a divulgar esse canal, que é um canal de bênção. Todos os dias nós vamos estar orando às 6 horas da manhã. Eu vou estar aqui junto com você, em oração, determinando a libertação, o milagre. Então, se você também não puder fazer às 6 horas da manhã, faça no horário que você conseguir. Mas o importante é você orar todos os dias, pra não quebrar essa campanha. Ok? Então agora nós vamos pro primeiro momento de oração, onde eu oro e você repete juntamente comigo. Feche os seus olhos. Repita assim comigo. Senhor Deus, neste momento, eu me coloco diante de Ti e abro esta campanha para que o Senhor venha me alcançar, liberando sobre mim a paz que excede todo entendimento. Senhor, que o Teu reino, o Teu poder e a Tua glória venha. Eu rejeito, eu renuncio a toda ansiedade, toda preocupação, a tudo que me tira o foco da Tua presença. Senhor, abre as portas do céu, que a Tua glória venha sobre mim, me direcionando, me acalmando, que eu possa ouvir a Tua voz, que eu possa entender os Teus propósitos. Vem, Senhor, e tira, Pai, todo o foco das coisas erradas, toda a atitude errada, toda a decisão errada, tudo, Senhor, que eu faço por mim mesmo, sem ter e sem ouvir a Tua vontade, Senhor, eu não quero mais sentir isso, eu não quero mais dar brecha ao inimigo. Visita agora, Pai, o meu sentimento, visita a minha alma, visita o meu espírito e libera tudo aquilo que eu necessito para romper com essas barreiras, quebrando todo o fluxo, quebrando todo o agir, tudo que o inimigo tem lançado para aflingir a minha alma, liberando esses sentimentos, essas atitudes que me impedem de romper, de vencer, de estar firme na Tua presença, de crer na Tua palavra, de manifestar o Teu reino na minha vida. Traz a existência, Senhor, em todas as áreas, visita neste momento, Pai, a minha saúde, a minha área financeira, a minha área sentimental e, principalmente, Senhor, a minha espiritual, me fortalecendo, me guiando, me levantando, me revestindo, me dando nova autoridade, unção e poder. Senhor, desde já, eu Te agradeço e creio e abra esta campanha diante de Ti, trazendo a manifestação do reino e da Tua palavra e cumprindo todos os propósitos, tudo que o Senhor colocar em meu coração. eu trago a existência e manifesto agora em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Amados, eu quero te dizer uma coisa. Esse espírito, esse problema de Marta, essa ansiedade, essa preocupação, nós temos que romper, nós temos que ser mais como Maria, estar aos pés do Senhor, ouvir ao Senhor o que o Senhor está falando, direcionando, esquecer um pouco dos problemas, da ansiedade, da preocupação, das aflições do dia a dia. Agora, então, com esse problema mundial, quantas pessoas, amadas, estão suicidando, quantas pessoas estão com síndrome de pânico, com medo, com ansiosas. Olha, eu vou te dizer, os consultórios de psicólogos e psiquiatras, estão lotados, amados. pessoas tomando remédio para a ansiedade, está demais. É incrível o quanto aumentou. Mas nós vamos estar aqui, orando e determinando que esse demônio, que esse espírito maligno, que essa ansiedade, essa preocupação, essa síndrome, acabe. E que você venha descansar no Senhor. Amém? Então, feche os seus olhos e vamos para o segundo período de oração. Senhor Deus maravilhoso, Pai, eu me coloco aqui, Senhor, juntamente com os teus filhos, Pai, para te pedir neste momento, envia os teus anjos, anjos de glória, anjos de fogo, anjos de batalha, para estar juntamente conosco, Pai, iniciando essa guerra, Pai. visita agora os teus filhos, Senhor. Visita, Pai, o sistema nervoso. Visita agora, Pai, arrancando toda a ansiedade, toda a preocupação, todo o medo, todo o pânico, todo o agir maligno, Senhor. Tudo que impede, Pai, deles estarem na tua presença, deles firmarem diante de ti, Senhor. Queima agora esses demônios, Pai. Toda a herança espiritual maligna, Pai. Toda a doença psicossomática, Senhor. Toda a doença, Pai, autoimune, que é gerada por causa desses sentimentos, que é gerada por causa dessas aflições, Pai. Neste momento, estamos passando por um período de preocupação, de ansiedade, Senhor. Visita agora os teus filhos. Envia agora, Pai, a paz que excede todo o entendimento. Que eles venham aprender, Pai, nesta campanha, nesse período, a descansar em ti, a crer, Senhor, em tudo que o Senhor tem falado, em tudo que o Senhor tem direcionado a eles, Pai. Que eles manifestem a tua glória, o teu poder, na vida deles, Pai. Em todas as áreas, Senhor. Vai visitando agora, Pai. Nós abrimos diante de ti, Senhor, este propósito. Para que eles sejam curados, Senhor. Para que eles sejam libertos, Pai. Para que a tua glória venha a ser manifesta, Senhor. Pessoas que estão conosco nessa campanha, Pai. Não aguentam mais tanto sofrimento, tanto medo. Visita, Senhor. Que eles venham aprender, Pai, a descansar em ti. Que eles venham deixar de lado, Pai, as aflições, os medos, os pavores, o medo do passado, a alma presa por causa de sentimentos que foram gerados, traumas gerados por atitudes, por palavras que foram lançadas, até mesmo, Senhor, por obras malignas que foram feitas, Senhor. Para que eles estivessem agora, nesse lugar preso, Pai, de indecisão, nesse lugar de autocomiseração, nesse lugar, Senhor, onde eles não conseguem romper, porque eles não conseguem ouvir ao Senhor, porque eles não conseguem permanecer firmes na tua presença, porque eles não conseguem orar, porque eles não conseguem buscar a ti, Senhor. É uma falta de autoconfiança, é uma falta de fé, é uma falta de buscar, de crer, de permanecer, de firmar em ti, de firmar em ti, Senhor. Ficam em cima do muro, Pai, que a decisão venha, Senhor, que eles venham decidir, Pai, para o melhor, que é para estar junto de ti, na tua presença, sentar ao teu lado e ouvir ao Senhor, conhecer a ti, ter intimidade contigo, Senhor. Visita neste momento, Pai, esse coração aflito, arranca esse medo, esse pavor, tira, Senhor, desse lago da indecisão, Pai, arranca agora, Senhor, a alma deles, Pai, desse lugar de catividade, onde eles não sabem para onde ir, olham para um lado, olham para o outro e não vê saída. Senhor, são anos e anos orando pelo mesmo problema, são anos e anos cometendo os mesmos erros e não enxergam, estão cegos espirituais. Visita agora, Senhor, arranca essa cegueira maligna, Pai, arranca essa manipulação maligna do inimigo, onde faz eles andarem em círculos. E essa mentira que o diabo tem lançado na mente deles, de que eles não precisam de ninguém, de que eles vão vencer sozinhos, arranca da alma deles, Pai, isso. Que eles vejam, Senhor, que eles precisam, sim, de Ti, que é o Senhor que direciona, que esse eu, esse egoísmo, esse egocentrismo caia por terra agora, Pai, visita agora eles neste momento e vai queimando agora, Senhor, essa manipulação na mente, arranca, Senhor, arranca, Senhor, que nesse momento, Pai, eles sintam agora o Teu toque, toca, Senhor, e que gera o arrependimento, Pai, que eles venham se prostrar diante de Ti, Senhor, que eles venham, que eles venham, Pai, a falar, a declarar que eles precisam de Ti, que não há outro como o Senhor, que é somente o Senhor que pode direcioná-los, que a vontade é do Senhor e não a deles, eles batem, batem, batem o pé, crendo que é eles que tomam as decisões, crendo que o que eles estão fazendo é o certo, apesar de muitas pessoas já terem dito que não é de Deus, que esse relacionamento não é de Deus, que o que eles estão fazendo não é de Deus, que essa empresa não é de Deus, que não vai dar certo, mas eles batem o pé no errado, Senhor, abra os olhos espirituais deles, que eles venham Te ouvir, fala, Senhor, diretamente com cada um, Pai, que seja, Senhor, um período agora, Pai, de arrependimento, que seja um período agora, Pai, de prostrar na Tua presença, de estar diante de Ti, Senhor, de abrir o coração, Pai, receber, receber a Tua Palavra, receber, Senhor, que se for preciso, Pai, palavras duras, que o Senhor venha, Pai, curar, que o Senhor venha, arrancar toda a ferida, toda a tristeza na alma, toda a angústia, todo o medo, todo o pavor, arranca, Senhor, e liberta os Teus filhos, Pai, para que eles venham, Senhor, prosperar, ser abençoado, ser feliz, para que eles venham, Senhor, a desenvolver os projetos que estão há anos engavetados, porque eles não têm mais esperança de que isso vá acontecer, eu sei, Senhor, que o Senhor hoje está falando com muitas vidas, eu sei que muitos vão ouvir esta oração, e vão entender que é para eles, Pai, eu te peço, neste momento, vá ao encontro de cada um, Senhor, e que eles façam uma alta análise, Pai, e que eles vejam, Senhor, quantas e quantas vezes o Senhor falou, o Senhor direcionou, e eles teimaram, e eles não obedeceram, e eles foram para outros caminhos, porque não queriam obedecer, porque doeria, porque seria mais difícil fazer o que o Senhor determinou, porque é muito mais fácil a gente fazer o que a gente quer, do que obedecer ao Senhor, mas hoje teriam colhido frutos, e que não conseguiram colher por causa da desobediência, por causa da falta de visão, por causa de não ouvir, de se preocupar com seus problemas, com a sua vida, e querer fazer com suas próprias mãos, mas hoje, hoje eles estão ouvindo a Ti, Pai, hoje, Senhor, eles vão tomar a decisão de obedecer, de estar na Tua presença, de ser guiados por Ti, Senhor, porque o Senhor está dando uma nova chance, e eu creio, Senhor, eu creio que muitos milagres acontecerão, eu creio que vidas serão alcançadas por Ti, Pai, e que arrependimento será gerado nesses corações, genuíno, e que eles vão voltar ao primeiro amor, e que eles vão Te conhecer verdadeiramente, e que eles vão se prostrar diante de Ti para ouvir, para ouvir tudo o que o Senhor vai direcionar, vem, Senhor, com Teu reino, Pai, manifestando a Tua glória, o Teu poder, a Tua unção, traz, Senhor, traz agora tudo o que eles necessitam, Pai, para que o milagre venha acontecer, Senhor, direciona cada um, Pai, nós nos colocamos diante de Ti e nos prostramos, Senhor, e Te agradeço desde já, Pai, pois eu creio, Senhor, eu creio, Pai, que cada um deles estão sendo visitados agora, e nós nos colocamos agora diante de Ti para Te agradecer, para Te louvar e para Te bendizer em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, aleluias. Essa campanha é uma campanha que vai ser forte, viu, amados? Fica firme, creia no Seu milagre. Vou estar orando em todas as áreas, pedindo ao Senhor que visite todas as áreas da sua vida. Fica firme. E se você não está fazendo a campanha do Vale de Decisão do Pastor Eliseu, corre aí nas descrições, tem um link, vai lá, assiste a pregação e faça essa campanha. Ele vai estar orando todos os dias, 19 horas. Faça essa campanha, amados, que tem muitos testemunhos lá que vai estar passando, vai te edificar. Creia, esteja conosco, quanto mais oração, melhor, com certeza. Não é verdade? Então, agora nós vamos estar com a pregação do Pastor Eliseu. Ao final aqui, nós vamos estar colocando a pregação, você assista para você entender o propósito dessa campanha. Rompendo com o Espírito de Marta. Vamos ser como Maria. Vamos estar aos pés do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, buscando a direção diretamente com o Senhor. Um beijo no coração. Fica ligadinho aí. Graça e paz para todos. Boa noite. Amém? Amém. Irmãos, nós vamos para mais um dia de oração, dessa campanha que nós estamos falando sobre o sábado, sobre o descanso, sobre o sétimo dia, sobre o reino de Deus, sobre o mundo espiritual e muitas coisas, né? A gente falou tantas coisas aqui e tem uma palavra aqui tão especial hoje que eu tenho certeza que Deus vai falar com muitas pessoas agora. Oh glória! Tem muita gente que se pergunta, pastor, aceitei Jesus, recebi Jesus na minha vida, mas parece que não está resolvendo, não está funcionando, parece que Jesus não funciona para mim e funciona para outros, né? Tem pessoas assim. Eu vou lhe dar um exemplo hoje, como nós estamos falando de descanso, como nós estamos falando de entrar nessa dimensão do descanso, da morada, do reino, eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que não conseguiu entrar e não conseguiu extrair de Jesus coisas boas, porque ela estava, ela estava, essa pessoa no estado emocional e psicológico que muitos estão vivendo. E é uma passagem bíblica conhecida de todo mundo, vamos lá? Lucas capítulo 10, abra a sua Bíblia, Lucas capítulo 10, a partir do versículo de número 38. Eu tenho uma palavra hoje também para líderes, porque esse exemplo que nós vamos estudar, se você aplica isso também para líderes, se torna uma mensagem muito poderosa, tá? É a passagem de Marta aí? Todo mundo conhece, eita, é bom viu irmão? Então vamos lá, leamos aqui o texto bíblico, Lucas 10, a partir do versículo de número 38, e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus na aldeia, e certa mulher, por nome de Marta, diga assim, Marta, significa senhora, o que significa Marta? Senhora, então essa senhora, olha, continuando lendo o texto, então, e certa mulher chamada Marta, o recebeu em sua casa, versículo 39, tinha esta, uma irmã, chamada Maria, a qual assentava-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra, Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, aproximando-se, disse, Senhor, não te dá que a minha irmã me deixe servir sozinha? Olha só, ela diz, diz-lhe que me ajude, ela chega para Jesus e diz-lhe só, Jesus, você não se ligou que eu estou fazendo tudo sozinho, sozinha, não? Tem como você dar um toque em Maria para ela vir me ajudar, não? Olha o que Jesus vai responder no versículo 41, respondendo Jesus disse, Marta, Marta, estás ansiosa, preocupada, com muitas coisas, mas uma só é necessária, Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada, amém? Então, vamos ficar só por aqui, nós vamos começar aqui, analisando o texto, tá? Analisando o texto, e de muitas palavras que nós poderíamos nos aprofundar aqui, essa noite, esse dia, nesta oportunidade, eu escolhi para a gente fundamentar e começar a estudar sobre a palavra distraída, palavra o quê? Essa palavra, é fácil de falar, diga assim comigo, peri, ospato, peri, ospato, é a palavra grega, para distraída, peri, ospato, significa também, olha só, quanta coisa, separada, afastada, sobrecarregada, e a tradução que eu mais gosto, é, andar em círculo, é o quê? Marta, você está distraída, você está separada, você está afastada, você está sobrecarregada, e andando em círculo, aí eu anotei também aqui, para a gente aprofundar mais um pouquinho, o sentido figurado dessa palavra, é estar confusa, está o quê? Confusa, então preste atenção, quando a Bíblia diz que ela andava distraída, né, ela estava fazendo muitos serviços, se a gente fazer uma aplicação, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma aplicação geral, e ao mesmo tempo, nós vamos fazer uma aplicação pessoal, ok? Para ficar fácil da gente entender, a mesma coisa, você correlaciona com geral, e uma aplicação pessoal para a nossa vida, primeiramente, Marta, recebe Jesus em sua casa, casa, é sinônimo de igreja, é a nossa intimidade, nossa comunhão, é a nossa vida, aí quando você fala igreja, você está falando tanto da igreja de Cristo no sentido plural, e está falando também de você como a igreja, porque você também é uma casa, sim ou não? Somos uma casa, aonde Jesus vem, morar, aonde Jesus vem, estar, então, Marta recebe Jesus na sua casa, recebe Jesus na sua vida, só que mesmo Jesus estando com ela, dentro da casa dela, ela não consegue aproveitar e honrar a presença bendita de Jesus, por causa de fatores emocionais, para não dizer psicológicos, espirituais, ela tem Jesus dentro da casa dela, ela tem a presença daquele que pode fazer o impossível por ela, só que ela não consegue, porque ela está muito ocupada com muitos serviços, e a palavra serviço, que também em algumas bíblias falam preparativos, é a mesma que se traduz para ministério, se traduz para que? ministério, porque é uma aplicação para a igreja isso daqui também, porque serviço é ministério, tem muita gente falando, pastor, eu queria tanto ministério de milagre, de palavra, disso, aquilo, mas o ministério dá trabalho, viu, a palavra já fala, ministério é serviço, então para quem não gosta de trabalhar na obra, não mexa com ministério, que é um treino dá trabalho, viu, só que ela, ela vai desenvolver a síndrome que muitos líderes, muitos pastores, muitos crentes estão vivendo hoje, ela se preocupava muito com a aparência da sua casa, ela não tinha descanso, irmãos, quantos pastores e líderes eu tenho no meu whatsapp, um monte irmão de igrejas de pastores de ministérios passando crises terríveis ministeriais emocionais crises financeiras de todo tipo que você pensar e eu tenho percebido que essa influência espiritual maligna negativa tem trago um dano muito grande por isso que eu estou falando para você fazer uma aplicação geral do ministério das igrejas e uma também pessoal porque dá a mesma coisa se é pessoal o que que é a casa é você é a sua vida você tem se preocupado mais com a sua própria vida do que quem está dentro de você você tem preocupado com coisas que é supérforas são importantes essas coisas eu estou dizendo que não é para fazer isso que não é para zelar que não é para cuidar mas o seu foco e a sua energia é gastada única e exclusivamente a isso é assim mata ela preocupa com os serviços porque ela quer mostrar uma boa aparência mas é uma boa aparência mas Jesus não se manifesta você conhece igrejas assim uma boa aparência líderes assim uma boa aparência pessoas assim uma boa aparência só que estão em uma rotina cansativa que emocionalmente estão confusos sobrecarregados e andando em círculos andando em círculos Jesus e Jesus lá aqui dentro de você da sua vida só que não pode fazer nada porque você não dá atenção para aquele que está então só por aqui eu já começo a falar para você começar a fazer uma auto análise como é que está o meu relacionamento com Jesus intimamente eu e ele Marta estava com Jesus dentro da casa dela mas andava distraída irmãos tem um monte de gente assim distraído distraído com o que está acontecendo no mundo espiritual distraído com o que se passa porque o diabo tudo o que ele quer é roubar o foco das pessoas irmãos ele quer através das coisas que você perca o foco em Jesus vamos para a aplicação ministerial de novo quantas igrejas colocam foco em um monte de coisa você chega a igreja é maravilhosa que linda bem organizada mas se você for perceber o último foco ou foco menos interessante é Jesus do que adianta isso não adianta nada por isso que Jesus diz para ela ó a sua irmã escolheu a melhor parte os serviços como tem o original aqui periospatos andar distraído é andar sobrecarregada o serviço ele sobrecarrega a pessoa a rotina o que você acha que tem um monte de pastor e pastora com depressão e se matando porque o ministério a igreja ou até mesmo o sistema religioso ele quer mostrar para as pessoas uma aparência daquilo e as pessoas os líderes ficam sobrecarregados e estão com Jesus falando de Jesus pregando de Jesus só que eles não conseguem ver Jesus de uma forma que possa ajudá-los a resolver esse problema de sobrecarregar aí tem momento que a gente tem que fazer que nem Maria deixa tudo para lá e se senta para ouvir o que Jesus tem para nos falar tem muita gente assim irmão que já perdeu isso não ora mais não busca mais já se tornou uma profissão é uma rotina que aquela pessoa faz cultos e reuniões que já é uma liturgia que tu já sabe o que vai acontecer aonde Jesus não fala mais um monte de gente assim irmão tem um monte de igrejas assim repito e vou continuar frisando isso aqui por isso que você faz uma aplicação pessoal para você e uma aplicação pessoal no sentido geral ela preocupava muito com a casa dela não é que não tem que preocupar tem que preocupar com a aparência sim as pessoas olham a aparência mas o que adianta uma aparência se você só fica focado e anda distraído com tudo é a mesma coisa das pessoas que vêm para a igreja para a casa do senhor para aqui estão orando conosco na internet que o foco é somente as coisas externas eles não conseguem parar tão sobrecarregados ocupados demais que eles não conseguem parar para ouvir Jesus falando estresse nervosismo ansiedade uma série de coisas faz isso imagina imagina a gente deveria pegar essa passagem bíblica aqui e nesses originais e montar um seminário só para falar disso aqui porque cada palavra que eu tenho aqui dá para me montar um monte de ministrações uma das palavras de separada ela estava separada separada porque só Maria e Jesus que estavam dentro da casa eles estavam em comunhão Marta por causa das suas ocupações da sua ansiedade das suas preocupações ela não conseguia se conectar aquele culto que estava sendo realizado ali entre Jesus e Maria é o mesmo estado emocional de muita gente que você está pregando você está orando por ele você está ensinando ele e ele não consegue captar nada porque não consegue se conectar depois que você falou duas horas no ouvido dele você entendeu não bendito de Jesus então se conecta gaste energia com isso para ouvir Jesus disse vamos chegar nos originais aqui Jesus disse Maria escolheu a melhor parte a melhor parte qual é a melhor parte a melhor parte aquilo que eu quero comunicar é aquilo que eu quero dar que ninguém pode dar é aquilo que eu vou dar e Jesus disse e o que eu dei para ela não pode ser tirado era a melhor parte ela não conseguiu porque ela estava separada dessa comunhão estava lá no mesmo ambiente na mesma casa na mesma situação e não recebeu porque estava distraída porque estava separada afastada é a outra tradução sobrecarregada e como eu disse a melhor tradução que eu gosto é que quando a bíblia diz que ela estava andando distraída ela estava andando em círculo eu vou lhe fazer uma pergunta e é óbvia uma pessoa que anda em círculos assim que nem uma barata tonta você mata a barata e ela não morre direito ela fica querendo fugir fica rodando imagina uma pessoa assim como uma barata tonta uma pessoa que anda em círculo vai chegar em que lugar irmão? lugar nenhum pelo contrário ela fica voltando para o mesmo lugar ó te lembra alguma coisa dos antigos? quem é que ficou 40 anos assim ó que nem barata tonta? o povo do Egito o povo que saiu do Egito e entrou no deserto e se você for ver os fatores emocionais e espirituais são os mesmo que Marta desenvolveu e aquele povo era um povo difícil irmão era um povo que estava com a promessa de entrar na terra prometida e não entraram porque ficaram andando em círculos separados distraídos sobrecarregados andando em círculo porque não queria obedecer ao Senhor e não queria honrar a Deus a gente sabe disso é o mesmo estado emocional e espiritual de muitas pessoas está ali junto com muitas pessoas Jesus está ali também mas a pessoa não se conecta está afastada está distraída e a vida dessa pessoa não anda porque ela fica assim não vai para frente fica andando em círculo como eu disse para você o sentido figurado é confusa não precisa nem falar muita coisa uma pessoa confusa é uma pessoa que não consegue pensar com muita clareza na quinta-feira passada os irmãos viram que eu até coloquei no youtube o discernimento que eu tive é isso aqui irmão aquele espírito chamado sete encruzilhada ele influencia a mente da pessoa para ela desenvolver esse comportamento de Marta a pessoa não chega a lugar nenhum porque não consegue está ali você está dizendo aqui é Jesus estou oferecendo está aqui se você tocar nele você pode ser curado você pode ser liberto você oferece irmão é a mesma coisa que nada você leva ele para todo o culto de poder de unção a pessoa não consegue se conectar se você está assim você tem que parar urgentemente com tudo e fazer como Maria se assentar para ouvir o que Jesus tem para falar existe uma parte positiva e a parte positiva é que nós temos que trabalhar mesmo Marta de certa forma ela é um exemplo bom porque tem que trabalhar não adianta também só sentar aos pés e ficar ouvindo Jesus falar e esquecer do resto não é isso é a gente saber dosar e equilibrar as coisas esses dias atrás eu dei um exemplo aqui do provérbio de Salomão o provérbio de Salomão diz assim vai ter com a formiga preguiçoso porque a formiga irmão porque a formiga é um exemplo de trabalho toda hora que você vê uma formiga ela está trabalhando só que o que Salomão não falou é que a formiga ela tem um final de história muito triste a formiga ela morre trabalhando irmãos morre trabalhando é o que está acontecendo com muitos a liturgia as obrigações as ocupações que estão sobrecarregando são as pessoas que estão oprimindo demais são é alguém que está cobrando tanto são metas isso já estou falando no sentido amplo de igrejas e ministérios tem igrejas que a cobrança é financeira chega para o pastor pastor você tem que levantar tantos mil viu porque se você não arrancar até o couro do fulano do cicrano você vai ser tirado e colocado aí o cara rala outros é o seguinte se você não ganhar tantas almas para Jesus não é assim irmão é irmão vai sobrecarregando e aí a pessoa procura mais em obedecer a liderança que está com foco em outra coisa menos o foco em Jesus aí sobrecarrega tudo chega o nível de estafa porque ninguém é robô é ser humano chega o nível que a pessoa ela não consegue se desligar disso vira um vício uma rotina assim sem parar tem um monte de gente assim e não consegue se conectar com Jesus a gente encontra também a tradução para pirospato como está dividida foi a que eu deixei para falar agora andar distraída de andar também dividida porque que ela andava dividida irmão aí agora começa a clarear mais um pouco porque ela andava dividida porque ela não sabia se fazia os serviços ou se assentava como não sabia na verdade ela vai e fica é com raiva porque ela chega para Jesus dá um toque tem Maria aí para ver se ela vem me ajudar também vai deixar eu servir sozinha não mas agora é a hora de me ouvir não é a hora de trabalhar agora é o momento eu com vocês e Jesus irmãos ele está preocupado também com essa íntima comunhão não adianta a gente viver só de aparência tem momentos que você tem que deixar tudo vai para a montanha vai para o lago vai não sei aonde vai orar vai jejuar um tempo você e Deus para recarregar as baterias nós estamos falando de descanso de xabá é um exemplo de uma pessoa que jamais vai conseguir entrar no estado emocional espiritual e psicológico é uma pessoa como mata não vai para lugar algum a bíblia diz no versículo 39 que Maria ouvia de contínuo ela ouvia de contínuo os ensinamentos de Jesus eu anotei a palavra ouvia os ensinamentos essa palavra ecoeum que significa ouvir continuamente sabe o que é isso é todas as vezes que Jesus ia para a casa delas Maria deixava tudo para ouvir continuamente o que Jesus tinha para falar porque quando Jesus fala aquilo dá-se a entender aqui por causa desse texto no original que ela ouvia continuamente que ela não ouviu só ali uma vez ela ouvia sempre ou seja sempre que Jesus ia e a gente sabe que essa família era uma família que era íntima de Jesus tinha o irmão Lázaro também era a família desses três irmãos Marta Maria e Lázaro era uma família que Jesus amava muito então preste atenção todas as vezes que Jesus chegava ali ela deixava tudo e ouvia Jesus já Marta não ela preocupava como a gente está dizendo com essa estética eu anotei aqui para a gente aprofundar mais um pouquinho também a palavra agatos diga assim comigo agatos que é essa expressão a melhor parte olha que tremendo e que lindo isso daqui essa expressão no original que é agatos também significa bom ou seja a parte boa a melhor parte também significa algo proveitoso certo também significa útil para algo específico vai entendendo vou te explicar agora essa palavra também agatos ou essa expressão a melhor parte também significa benefício para algum propósito bem definido essa você tem que repetir comigo diga assim benefício para algum propósito bem definido ou seja quando Maria se assentava para ouvir Jesus ela tinha propósitos bem definidos para receber algo de Jesus ela não se assentava ali à toa ela não se assentava ali em vão ela tinha propósitos bem definidos ou seja ela sabia o que ela queria de Jesus por isso por isso que Jesus diz só o que é dado para ela ninguém tira ela escolheu a melhor parte ou seja algo proveitoso útil para um propósito específico ela estava ouvindo as palavras de Jesus porque ela queria resolver coisas específicas na vida dela por isso que ela se assentava lá e quem anda distraído quem anda afastado quem anda sobrecarregado quem anda em círculos porque está confuso o sentido figurado lembra porque está confuso ele não consegue colocar um propósito bem específico ou bem definido na vida ele não sabe o que quer porque também anda a pessoa anda dividida é engraçado que essa palavra é a mesma palavra essa palavra de andar ansiosa distraída é a mesma palavra no original de Mateus capítulo 6 quando Jesus disse não andeis ansiosos com coisa alguma com o que há de comer com o que há de vestir não ande ansioso com isso no que vai ser plantado no que vai semear não preocupe com nada disso Jesus disse olha os pássaros eles eles não semeiam e todos os dias o pai alimenta eles rapaz é algo forte porque nós estamos aprendendo que está ansioso ou ansiosa é uma pessoa que está sobrecarregada é uma pessoa que anda em ciclo é uma pessoa que está afastada é uma pessoa que desenvolveu essa síndrome emocional psicológica não consegue eu anotei aqui rapidinho alguns pontos para a gente também ver como eu disse ela recebeu Jesus em sua casa sua vida no seu coração só que Jesus estava lá e não resolvia nada porque ela não conseguia se conectar ao Jesus que estava lá e isso já mostra que não adianta você ter só Jesus você tem que dar qualidade nesse relacionamento com ele então se você não gasta tempo pastor eu não gasto tempo orando muito e nem ouvindo o que Jesus tem para dizer para mim então pouco você vai receber a melhor parte é para quem se assenta e está captando tudo que ele está comunicando pastor então tem que gastar tempo com ele tem que parar tudo que eu estou fazendo e dar mais atenção para Jesus é isso mesmo porque não adianta se você não fizer isso aí você vai vir aqui nós vamos bagunçar o seu cabelo com imposição de mão nós vamos rodar você nós vamos jogar óleo na tua cabeça água nós vamos lavar os teus pés nós vamos fazer o que for não vai adiantar nada porque é uma questão de você se relacionar com esse Jesus que há dentro da sua casa da sua vida tem que desejar isso Marta ela reclama porque estava servindo sozinha só eu que faço a obra é só eu que faço alguma coisa só eu que canto só eu que prego é só eu não tem mais ninguém e tem gente nessa crise também viu que acha que é só ele há dificuldade irmãos olha isso aqui é muito sério é grave isso aqui porque que Jesus dá meio que um sabão dá um sabão nela porque Marta é o exemplo de pastor porque como estou falando de igreja e eu estou fazendo uma aplicação tanto pessoal como também geral da pessoa que ela não consegue receber não consegue o que? é viciado em dar mas não consegue irmãos falar de pastor é complicado e o pastor tem uma vaidade ele não consegue receber de ninguém ah é muito difícil você encontrar alguém que recebe porque ele acha que sabe de tudo eu não digo todos é lógico eu por exemplo eu visito às vezes algumas igrejas aqui em Goiânia e em todo lugar que eu vou mas quando eu vou eu vou para recebendo sabe povo lá na portaria às vezes tem igrejas que perguntam né como é que é seu nome meu nome é Eliseu tudo bom só isso Cleise quando eu vou estou com uma pastora é Cleise só é negócio de pastora Eliseu pastora não quer nem que ninguém saiba nem quem sou eu ali que a gente vai para receber aí eu vou lá quando eu chamo vem aqui para frente receber oração eu vou lá irmão sou o primeiro porque eu vou e aprendi a receber uma vez eu fui numa igreja disfarçada assim também cheguei lá tinha um seguidor meu me reconheceu acabou com o meu disfarce aí eu acabei que fui trabalhar também que o pastor falou nós estamos com a presença de um pastor aqui também vamos chamar o pastor para orar eu tive que ir lá orar para o pessoal falar meu Deus do céu vim aqui disfarçado o cara me reconheceu mas isso acontece não quer receber irmão mas é viciado em dar Marta era esse é esse tipo trabalha 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 dando dando mas não consegue receber porque acha que não precisa porque acha que também não é importante aprender com os outros porque acha que os outros não tem nada para dar para essa pessoa e eu vou dizer você está perdendo a melhor parte porque a melhor parte é quando você sabe que ele tem coisas que vai dar a você que ninguém vai tirar o que eu estou dando para Maria ninguém vai tomar dela eu poderia dar para você também Marta mas você não para eu poderia dar para você também mas você não consegue ficar conectado você fica distraído distraída você está afastada você está afastado você não consegue entrar no meu descanso no meu repouso você não consegue fazer com que um minutinho pelo menos você pare para receber tem um monte assim aí reclama é só eu que faço não tem como o senhor dar um toquezinho em Marta para vir me ajudar não e Jesus diz para ela você está preocupado com uma parte só que essa não é a melhor parte a melhor parte é estar ouvindo o que eu tenho que dar é desfrutar da minha presença enquanto eu estou aqui é saber absorver aquilo que eu tenho para entregar para vocês e tem um monte de gente assim irmãos ó lotado de pessoas reclama eu anotei aqui reclama para Jesus da sua irmã ou do seu irmão ele não faz nada é só eu que faço ela poderia fazer alguma coisa é só eu que faço virou uma rotina cansativa estressante não sabe não sabe receber mas é bom para dar porque que dá irmãos é bom porque quando você tem algo para dar olha aqui alimenta o orgulho alimenta o que? receber tem gente que não gosta de receber e eu vou eu tenho que falar irmão porque acha-se humilhado sabia? ixi eu a pastora estou lidando lidar com isso quase todo dia e tem gente que é o falso piedoso ai eu não preciso não pastor que isso é assim porque acha que a gente está ajudando às vezes até financeiramente já conheceu pessoas assim que você vai ajudar financeiramente não recebe porque acha que você quer humilhar ela tem um monte assim e eu já vou dizendo não sou assim não meu irmão opa opa vem dá aqui não tem problema com isso não mas por que que dá é bom nossa me deram olha meu pai né aí fica gravado fulano de tal que me deu aí avisa para o vizinho avisa para o outro avisa para o outro avisa para o outro porque dá alimenta às vezes o orgulho porque você deu e você deu porque você tem mas para receber tem que ter humildade para receber e saber também receber por isso que eu estou falando para vocês é uma aplicação pessoal mas é uma aplicação também no sentido geral irmãos tem muita gente assim que não aproveita as bênçãos que Deus está oferecendo porque acha que não 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 precisa tempo atrás eu fui abençoar uma obreira obreira não 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 pega aqui o que que eu deposito na conta dá o número aí quase briguei com a pessoa para receber uma oferta para ajudar fica naquela falsa piedade que não sei o que e tal não meu irmão o negócio não funciona sem dinheiro aqui não se Deus mandar o couvo com alimento amém se não ele manda uma pessoa para te abençoar então o problema é isso esse tipo de pessoa ele não dá tanta importância para a presença de Jesus a importância é a aparência é o serviço que ele está mostrando é o serviço que ela está mostrando a presença de Jesus não importa o que importa para essas igrejas para essas pessoas para esses ministérios é a aparência é os dogmas é as doutrinas é a liturgia se Jesus está comunicando alguma coisa eles não querem saber eles querem saber o que eles estão achando se está bom ou se não está eu conheço um monte de gente irmão mas os véi agora eu falo véi porque tem gente que é rabugenta mesmo não dá nem para chamar de idoso que é uma forma mais cariosa véi porque é rabugento aqui se não for do jeito que eu aprendi não tem como é assim aí Jesus quer falar com esse indivíduo Jesus quer passar alguma coisa quer comunicar não consegue porque se fechou e aí está perdendo a melhor parte que é receber Jesus ele queria falar para Marta o seguinte eu não vim aqui para vocês me darem nada eu vim aqui para dar para vocês mas Marta você não consegue porque você não tem foco você está distraída Marta você não consegue porque você está sobrecarregada você consegue perceber irmãos vocês estão aqui consegue perceber que mesmo Jesus estando lá ele não pode fazer muita coisa ele não interfere no livre arbítrio e chega para ela para com isso e tudo e faça o que eu estou mandando porque a autoridade não é isso isso é autoritarismo Jesus não manda as pessoas fazerem as coisas quando é para falar da lei já viu que tem muitas lá no antigo testamento Deus falando assim lá por exemplo lá na lista das bênçãos de Deuteronômio você pode observar lá que ele fala assim observai aí quem quiser obedecer vai cumprir isso se vocês obedecer se vocês obedecer vai acontecer isso 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 porque desde que eu conheço de crente de gente também eu não vi Deus se manifestando e obrigando alguém a fazer alguma coisa não porque tem que partir da pessoa forçado Deus ele não entra forçado na vida de ninguém você percebe que no começo ela recebe Jesus Jesus entra na casa dela porque ela recebe mas entrou na casa e não resolveu nada não adiantou nada a única que desfrutou da presença de Jesus foi a que parou se assentou ouviu e recebeu e recebeu a melhor parte a boa parte e vale a pena lembrar refrescar a memória de vocês que talvez talvez o estado psicológico emocional de mata reflete a fé dela reflete o que? a fé dela ou na fé dela porque foi a mesma que quando Lázaro morreu Jesus perguntou mas você não acredita que ele pode ressuscitar? na verdade ele perguntou você não acredita na ressurreição dos mortos? ela disse sim eu creio acredito eu acredito que o meu irmão ressuscitará naquele dia ela acreditava que Lázaro poderia ressuscitar na ressurreição dos mortos lá na frente já Maria não eu acredito agora que ele vai levantar daquele sepulcro vai sair que nem um zumbi lá mais vivo ele está podre lá dentro porque já faz dias que ele está lá mas eu acredito que agora neste momento ele pode sair de lá Marta não acreditava no futuro Maria acreditava agora porque que Maria acreditava agora? agora você entende porque ela se assentava lá e ouvia as revelações e sabia quem Jesus era e o que Jesus poderia fazer a outra que andava distraída a outra que andava passiva a outra que andava dividida a outra que andava ansiosa sobrecarregada isso revela o estado da fé da pessoa então olha como que é irmão por que que a pessoa vou terminar tá por que que a pessoa que anda em círculo que está sobrecarregada que está distraída que não tem foco por que que a fé dessas pessoas é abalada ou abatida porque como elas não tem foco contínuo às vezes tem um pouco mas não tem contínuo não consegue firmar por causa daquela influência maligna que eu falei pra vocês na quinta-feira passada então essa pessoa ela entra numa rotina cansativa 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 aí por um momento às vezes ela começa a focar naquele pouco momento como ela é ansiosa ela quer que as coisas se resolvam naquele momento e se não se resolver naquele momento ela já entra em outra pilha em outra coisa depois falar mas eu orei ali três dias por um propósito Deus não me ouviu aí eu já estou em outra proposta aí mais três dias só e ela não consegue foco o que que acontece com uma pessoa dessa chega uma hora que ela pode entrar num período emocional psicológico também de amargura com Deus porque ela acha que Deus não responde ela Deus não age na vida dela mas ela não está prestando atenção que é ela que não consegue focar porque anda destraída sobrecarregada anda em círculo não para para aproveitar a presença de Jesus não para para gastar tempo aprendendo as coisas de Deus e acaba depois dando tudo errado irmãos e coloca a culpa em Deus porque o ansioso e eu vou dizer irmãos vai piorar viu essa geração que está vindo aí agora da internet da tecnologia é uma coisa de outro mundo é uma geração irmãos que eles não estão sendo preparados para resolver conflitos estava conversando isso com o pastor o hélito e é a pura verdade eles não sabem resolver os conflitos se tornam uma geração de mimimi são vítimas sempre vítimas é o vitimismo nascer o diabo coloca no inconsciente coletivo dessa galera nova que eles nasceram para sofrer e assim 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 porque tem um Deus que não ama se Deus amasse isso aquilo outro e tal e começa a se lamurear mas Deus me fez assim mesmo aí é reforçado por uma teologia da graça estou tentando ajudar umas pessoas aqui estou com um caso sério de um homem que colocou na cabeça dele e como ele é prostituto não conseguiu se libertar Deus ama ele assim mesmo porque ele ouviu um pastor dizendo que a graça é isso mesmo ele nasceu assim então ele vai para a igreja normal falou para a mulher dele assim ó eu não consigo ser fiel meu negócio é ter várias mulheres estou indo para a igreja todo domingo toda semana estou lá firme e forte porque Jesus me ama assim e aí mano difícil porque isso é sustento e essa é a pior feitiçaria é a religiosa para você tirar algo da cabeça dessa pessoa dessa forma ou seja ele se canta ele não libertação é estranho não aí é uma coisa bipolar ele se contradiz não mas Jesus já quebrou todas as maldições eu não tenho maldição não tem não né não né não isso não é demônio não 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 o que que Jesus fez com Sodoma e Gomorra o próprio Deus quer dizer não né não o que que aconteceu com a família de Davi por causa do pecado de prostituição dele não né não não é isso não você está entendendo é uma geração é uma geração que eles não conseguem resolver conflito tentou acessar a internet o wi-fi deu errado já reclama já briga já estressa foi no caixa eletrônico deu uma travadinha tá travando demais tem que ser rapidão é assim irmão aí vem pra igreja quer que Deus faça isso entendeu é uma oração só na velocidade da internet de 300 mega tem como Deus me abençoar nessa velocidade e se não não vai é uma geração que está muito ocupada aqui ó é a igreja ou as pessoas Marta muito ocupadas com muitos serviços não consegue descansar qual é o resultado sobrecarregados qual é o resultado não consegue aproveitar a presença de Jesus então é assim e hoje se fazem igrejas e e o povo tem se habituado a isso sabia porque eu recebo reclamações direto lá ah pastor essas orações do senhor demora demais tem como o senhor fazer uma oração mais compacta não tipo assim uma fórmula mágica um pirim-pirim e todos os meus problemas se resolveram não mas é porque na igreja que eu ia era 45 minutos uma hora de reunião no máximo o senhor demora uma hora e tanto só pregando não tem como ser mais compacto rápido não porque minha vida é assim ó lá no céu não vai ser assim se você é um cidadão do céu já comece a pensar será que eu quero ir pro céu mesmo então tem muita gente assim porque as igrejas estão se adaptando a isso as pessoas têm se adaptado a isso se tem alguém com fome alguém vai vender essa comida que essa pessoa quer comer ah não eu queria comer concreto hoje tem alguém que vende concreto eu vou procurar aqui na internet tá mais ou menos assim só que nós temos que voltar e ser essa igreja como Maria que deixa tudo pra lá os serviços as obrigações pesadas porque aquele que está ali é muito mais importante de qualquer coisa que ela possa fazer e não só a pessoa dele o que ele pode te dar por isso que no original essa boa parte né agatos significa algo proveitoso você aproveita a presença dele porque é algo que vai trazer benefícios né útil para um especial útil para algo específico benefício para alguém com um propósito bem definido Maria sabia disso ela tinha propósitos bem definidos e ela sabia que não era nas coisas que havia resposta mas a resposta que ela procurava o que ela precisava estava em Cristo estava em um relacionamento estava em ela honrar se assentando ali para ouvir o que Jesus tinha para passar para comunicar deixava tudo para lá então o que acontece é isso muitas pessoas querem as facilidades porque esse negócio de renúncia de pagar preço para a próxima geração que vir irmãos isso é balela viu vai ser para eles balela a próxima geração que é essa que não sabe resolver os conflitos que é vítima de tudo sempre vítima na internet vítima em casa vítima dos pais vítimas de Deus vítimas de tudo e o conflito eles não consegue resolver porque não consegue ter equilíbrio emocional não consegue ter posicionamentos não consegue se preparar para algo bem com propósito algo bem definido então nós temos que nos preparar também para ajudar essa pessoa essa igreja é a Marta é a igreja Marta é o crente Marta então isso não é de hoje Marta é que Paulo disse é a figura de coisas futuras Paulo fala sobre isso figura de coisas futuras e Marta é mais ou menos isso não consegue entrar no descanso não consegue entrar e se conectar com Deus e tem gente assim mano vem aqui para o culto vem aqui para as orações não consegue adorar que é uma parte importante do culto ou a mais importante bem dizer a ele cantar louvar agradecer a ele já entra aqui me dá me dá me dá me dá me dá Jesus e se Jesus não der irmão é como a internet que trago chateado com raiva ah porque Jesus não me dá logo ah porque não e tem gente que faz até proposta indecente né socorro pelo amor de Deus quanto é para ir para Jesus agilizar para a internet de Jesus ficar rapidona e me abençoar logo é assim irmão e Deus ele trabalha com a longevidade com a longaminidade Deus é longânimo Deus ele espera nós vamos ficar de pé fique de pé no seu lugar aí você está assim sobrecarregado cansado você acha que não está na hora de você largar tudo e investir mais no que Jesus tem para falar para você eu quero que durante cinco minutos você faça uma reflexão agora feche seus olhos você que está aqui na igreja quem está assistindo conosco pelo youtube será que não está na hora de você parar tudo que você está fazendo para investir mais nas no seu relacionamento com Deus como Maria sempre fazia de contínuo não é que Marta não recebe recebe porque ela também é um exemplo de quem trabalha mas a questão é que Maria sempre ficava com a melhor parte preste atenção no que eu vou lhe dizer e por favor pastores e líderes recebam essa palavra de coração a melhor não é servir a Jesus ou ficar preocupado com os preparativos da sua igreja da suposta obra que você está fazendo sabe qual é a melhor parte é ouvir ele a melhor parte é gastar tempo com ele a melhor parte não é você criar um sistema não é você se sobrecarregar a melhor parte é desfrutar da comunhão essa é a melhor parte gaste tempo na sua comunhão com Cristo gaste mais tempos invista mais na sua vida espiritual pessoal busque mais para que você possa entrar nesse descanso entrar nesse repouso e eu sei que nessa oportunidade Jesus ele quer falar com você para você ouvir Jesus você tem que se desligar de tudo que é secular e terreno das obrigações já falamos isso muito que o sábado ou o sétimo dia na última ministração eu disse é livrar-se das obrigações ela não conseguia se desligar Jesus disse para ela por que que você anda tão ansiosa e preocupada Maria recebeu a melhor parte Jesus ele quer que você lance fora toda ansiedade toda preocupação porque ele quer entregar para você a melhor parte ele quer dar a você tem momentos que você está tão sobrecarregado e tão sobrecarregada porque você intercede e ora por todo mundo e você esquece de recarregar as baterias espirituais e só é possível quando você deixa Deus trabalhar e descansa no Senhor tire mais momentos pessoais com ele começa também investir pessoalmente para você ouvir a voz dele esses problemas não adianta você querer correr eles vão sempre estar aí diante de você mas você tem a oportunidade de dentro da sua casa dentro da sua vida ter alguém que pode dar algo para você e como nós estudamos no original algo proveitoso um propósito específico um benefício com algum propósito bem definido sabe o que é um benefício com um propósito bem definido é saber que ele tem a resposta para a tua vida financeira para o teu casamento para a tua saúde para o teu ministério também para a igreja mas é mais é mais proveitoso gastar energia buscando a ele do que buscando as coisas a melhor parte é essa é de estar aos pés dele ouvindo o que ele tem para falar espírito santo arranca toda ansiedade toda preocupação arranca do sistema nervoso toda confusão mental arranca espírito santo aquilo que afasta essa pessoa e não deixa essa pessoa ter foco o que tira atenção o que faz essa pessoa andar em círculos e não chegar a lugar nenhum arranca senhor todo este mal e que esse dia seja um dia aonde essa pessoa vai ouvir nitidamente a voz de jesus diga assim comigo senhor jesus eu quero ouvir o que o senhor tem para me falar e hoje eu estou como maria querendo receber a melhor parte senhor muitas vezes me encontro como marta sobrecarregada distraída afastada andando em círculos na vida financeira amorosa na saúde no ministério na vida espiritual só que eu quero que isso acabe porque eu não vou morrer dando voltas sem chegar a lugar algum eu cancelo esse decreto essa maldição na minha vida eu não vou viver a mesma história daquele povo que andou em círculos no deserto até morrer não eu serei eu sou a geração que ouve a voz do senhor senhor traz agora para minha alma para o meu espírito essa sensibilidade para ouvir e captar o melhor de Deus lanço fora rejeito o nervosismo a ansiedade as preocupações com o financeiro com a vida amorosa com a saúde as preocupações ministeriais escolho entregar tudo ao senhor eu deixo o senhor todas essas coisas que eu com as habilidades humanas psicológicas e emocionais posso alcançar ou estou alcançando só que hoje eu entendi que essa não é a melhor parte a melhor parte é o senhor quem dá então senhor dá a mim essa melhor parte senhor o propósito bem definido bem definido que eu quero receber do senhor materializa senhor jesus eu quero agora tomar posse receber da tua parte esse milagre senhor jesus eu te peço toque agora o meu inconsciente toda a operação manipulação controle senhor aquilo que não é de deus que não provém de ti toda a fiação cósmica mental nos pensamentos nas emoções eu desligo agora e conecto o meu cérebro os meus pensamentos as minhas emoções conecto agora o meu sistema nervoso ao pai ao filho ao espírito santo conecto agora e trago recebo venha a existência a paz que excede todo o entendimento tudo aquilo que é oposto a paz a dor o sofrimento a doença a enfermidade se opõe a paz porque quem está enfermo ou sentindo dor ouve a voz e o som da dor eu me desligo desconecto o meu corpo a minha alma e o meu espírito de toda a dor a dor física emocional que é resultado de um dardo inflamado que atingiu o meu corpo espiritual senhor jesus eu dou uma ordem agora a toda dor desaparece o som a voz do problema que eu estou passando na minha vida amorosa a voz ou o som de ansiedade de preocupação o som que diz que eu não tenho êxito vitória eu desligo agora a minha mente deste som e como maria me assento e ouço o que o espírito o que jesus tem pra falar a mim senhor eu desligo a minha audição espiritual da voz das dívidas das preocupações com o financeiro a voz que diz que eu vou falir que eu vou viver uma vida de derrota e fracasso financeiro eu me desligo e me conecto agora ao espírito de jesus cristo pra ouvir o que ele tem pra falar e receber a melhor parte faço o mesmo com a minha vida espiritual senhor guia-me me leva a essa dimensão de paz de alegria de saúde de prosperidade e tudo aquilo que é oposto a isso eu desligo-me completamente e declaro que todo esse mal seja quebrado e destruído insônia tontura pressão alta obesidade pânico medo senhor eu rejeito estes sentimentos estes pensamentos e as emoções eu dou uma ordem célebro meu célebro ouve agora a voz do espírito de deus que está dentro de mim seja tocado pela glória dele e a voz que curou a alma aflita do profeta Elias essa é a mesma voz célebro essa é a voz que você vai ouvir agora e libere no meu corpo agora compostos químicos de alegria de prazer de bem estar e que todas as minhas células reajam esta manifestação de Jesus Cristo dentro de mim porque hoje eu escolhi a melhor parte a melhor parte não é ouvir o som das preocupações da ansiedade daquilo que me faz andar em círculo a voz que eu tenho que ouvir e obedecer é a voz que me faz parar se assentar e ouvi-la para poder receber a melhor parte Jesus leva-me agora a lugares espirituais de calma tranquilidade leva-me agora a lugares aonde a alma é restaurada revigorada fortalecida Senhor leva-me agora em nome de Jesus Amém continue em pé eu vou convidar o irmão Samuel aqui para ele louvar uma canção e durante essa canção que ele vai louvar não sei qual você simplesmente vai fazer um exercício de fé para ouvir a voz do Senhor você vai ouvir a voz do Senhor e por mais que você não ouça nitidamente para algumas pessoas eles vão sair daqui com uma forte convicção essa forte convicção é o discernimento espiritual tem pessoas que tem uma profundidade e uma intimidade maior que podem até ter visões agora mas eu quero que você saia no mínimo deste culto dessa oração com essa forte convicção de que algo no mundo espiritual mudou ao seu favor eu quero eu quero que você saia daqui com a forte convicção de que o melhor que foi dado para Maria a melhor parte foi a que Deus te deu hoje e você vai sair dessa com essa convicção porque você vai orar agora e vai pedir a Jesus que se manifeste na tua vida e esse som essa voz que causa ansiedade a dor ela vai ser silenciada tem pessoas que estão sofrendo por causa de muitas doenças que geram dor a dor não deixa você parar todo mundo sabe que a enfermidade a doença que tem um sintoma de dor ou todas as doenças elas se agravam à noite porque o teu corpo vai desacelerando você vai relaxando e aí você fica mais perceptíveis para as coisas porque quando você está estressado quando você está corrido quando você está no vai e vai do dia você não percebe tanto a dor mas quando o seu corpo ele vai entrando em um estado de descanso de sono a voz da dor ela aumenta a voz da enfermidade ela aumenta mas o que vai acontecer agora com você é o contrário ela vai sumir essa dor porque a voz que vai falar agora é o Espírito Santo te curando agora é o Espírito Santo trazendo para vocês provisões financeiras é o Espírito Santo trazendo para a tua vida para a tua casa aquilo que você está buscando mas é necessário que você pare é necessário que você se conecte se concentre não se distraia agora nesse momento de oração deixa ele tocar você agora deixa ele purar sua alma agora talvez talvez a tua alma quer chorar não tem problema deixa chorar porque ele está curando essa dor a sua esperança é ele não adianta você procurar nas coisas o que você quer está é nele então pare tudo gaste tempo agora com ele na presença dele e não faça isso apenas hoje faça isso todos os dias valorize a presença dele valorize porque ele está aí na sua casa em você talvez você está dizendo hoje não é porque meu pai fez isso mas hoje ele quer se revelar como o pai bom não é porque o meu esposo fez isso a minha esposa fez aquilo mas ele é aquele que prove na sua vida talvez você diga é porque eu estou sendo ameaçado ameaçada por essa doença o médico disse isso o exame disse isto eu quero que você ouça a voz dele porque ele tem a parte boa pra você e a melhor parte é que ele vai te curar agora lance fora toda a sua ansiedade a sua preocupação valorize o seu relacionamento com ele agora diga pra ele eu estou aqui Jesus pode falar comigo fala ao meu coração fala ao meu célebre me dá uma visão um discernimento uma forte convicção que eu vou sair daqui hoje pra vencer fala pra ele que você quer sair daqui hoje pra viver uma vida de sucesso fala pra ele olha eu quero sair dessa oração agora pra nunca mais andar em círculos eu tenho eu tenho que sair do mesmo lugar eu tenho que prosperar eu tenho que avançar eu tenho que parar de andar em círculo fale pra ele mostre pra ele que você dá atenção a ele chora chora palabassurica mandara palabassurica mandara palabassurica palabassurica você ademão povos em céu Que me salvou Amaramos Ele é Deus Ele é igual Ele é Jesus Louvorizão Que me salvou Na noite Ele é Deus Ele é igual Ele é Jesus Louvorizão Que me salvou Na noite Ele é Deus Ele é igual Ele é Deus 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 Jesus Jesus Yeshua Jesus Ele é Deus Ele é Deus Marcus C tree Senhor Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Jesus Jesus Vocês que estão aqui na igreja, venham aqui à frente Oh Espírito Santo Tu és real aqui, Senhor Obrigado pela tua presença aqui neste lugar Estenda as mãos de vocês aí Eu vou pedir a pastora Socorro e a pastora Cleise para ungir as mãos de vocês Eu vou orar por vocês E pelos irmãos que estão aqui conosco No Youtube Nós vamos dar uma palavra De vitória, uma palavra profética ao teu coração Não andeis ansiosos O Pai cuida de vocês O Pai zela por vocês mas como eu disse há situações que são incontroláveis há emoções e sentimentos que você não consegue controlar pastor, eu não consigo parar de pensar nisso pastor, eu não consigo não pensar, não sofrer, não isso, não aquilo outro isso acontece por causa de uma influência espiritual mas neste momento tudo isso vai sair e você vai estar daqui hoje leve restaurado, pronto para prosperar você vai sair desta oração hoje com a melhor parte coloque as mãos assim no coração essa oração você não precisa repetir, você vai ouvir e eu vou pedir a pastora socorro, pastora Cleis, a irmã Anísia também eu vou orando daqui, elas vão colocar as mãos sobre vocês para abençoar vocês e eu quero que vocês, pastoras deixem a Deus usar vocês porque nós vamos quebrar essa resistência espiritual agora Senhor Jesus, eu começo a orar Pai por essas pessoas dou um decreto, dou uma ordem neste momento você é espírito maligno que está nas emoções dessa pessoa que não deixa essa pessoa parar de pensar na derrota ou no fracasso Senhor, realmente aconteceu o pior realmente o que aconteceu Pai feriu o coração desse homem feriu o coração dessa mulher mas eu não aceito essa pessoa sofrer até hoje por causa dessa decepção, por causa dessa frustração por causa dessa mágoa, desse abuso vai embora agora espírito que se alimenta dessas emoções, desses sentimentos e faz transportar vai embora agora tudo aquilo que fez essa pessoa ficar ansiosa, preocupada, com pânico, com medo saia Senhor, essa crise financeira que veio e agora Pai, essa pessoa nem consegue dormir não consegue ter paz não consegue Pai, parar de pensar e se a bênção tivesse chegada se eu tivesse dinheiro se eu pudesse e vira um mártir Senhor essa influência demoníaca que está amarrando que está manipulando que está controlando o financeiro dessa pessoa vá embora agora você que entrou no casamento para destruir tudo para acabar com tudo você que está na vida amorosa desse homem e dessa mulher para não deixar essa pessoa prosperar para não deixar essa pessoa vencer para essa pessoa se amargurar se trancar, se fechar e virar um poço de mágoa um poço de ferida de rancor para até mesmo entrar num processo de amargura com Deus decepção com Deus porque Deus não agiu porque Deus não interviu porque Deus não está mudando eu te dou uma ordem agora espírito maligno vá embora agora Senhor essa enfermidade essa dor que está nos ossos que está na carne que está na pele que está no sangue que está nos órgãos é a enfermidade que está no pulmão que está no coração que está nos rins que está no pâncreas que está na vesícula que está Senhor no útero dessa mulher é o motivo dessa ansiedade é o motivo dessa preocupação a melhor parte Senhor dê essa pessoa curando ele agora curando ela agora e os sintomas desapareçam agora Senhor Deus neste momento eu vou agora com profundidade eu vou agora pai com força para dar uma ordem neste momento a tudo que foi oferecido a tudo que foi sacrificado a tudo aquilo que foi feito na mata virgem no cemitério no roncó na pedreira na cachoeira na beira da praia tudo aquilo pai para amarrar a vida dessa pessoa eu te dou uma ordem agora Exu Orixá Cabloco Gui Erê Mirim todos vocês que receberam para entrar na vida dessa pessoa ou essa pessoa por livre e espontânea vontade participou de rituais participou de rezas de benzas de consagrações ou porque veio de um legado familiar eu te dou uma ordem neste momento vamos perca a tua força perca o teu domínio solta essa pessoa agora solta ele solta ela agora e vai embora agora solta o casamento solta a família solta os filhos solta agora a empresa solta a causa judicial solta o trabalho solta tudo que você está amarrando e segurando para destruir essa pessoa e essa pessoa virá um poço de ansiedade de nervosismo de preocupação de tristeza vá embora agora saia solta todo mal nós repreendemos agora saia e que o melhor de Deus a melhor parte seja confirmada seja conferida agora a essa pessoa recebe a melhor parte em nome de Jesus recebe a melhor parte recebe o teu milagre recebe neste momento o milagre do Senhor e todo mal saia 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 toda enxaqueca toda dor de cabeça toda dor no estômago toda dor no pescoço toda dor nos nervos desapareça agora toda cólica saia cansaço nervosismo estresse vá embora agora saia em nome de Jesus Pai traz agora Pai a melhor parte traz agora Pai a melhor parte e dê essas pessoas agora entrega aos teus filhos as tuas filhas agora Senhor em nome de Jesus Pai nós declaramos o milagre abra os céus Pai e honra cada um em nome de Jesus aleluia amém e amém vamos dar uma salva de palmas para Jesus de Jesus is o o no Transcrição e Legendas Pedro Negri